O INEP divulgou nesta sexta-feira o resultado do Enem. No site do Instituto que aparece na tela, os participantes podem conferir as notas obtidas no exame. Mais de 60 mil candidatos que se inscreveram no processo seletivo da UFMG aguardam o resultado que define a passagem para a segunda etapa do vestibular, que começa no dia 13 de janeiro. Já o comprovante de inscrição, de acordo com a COPEV, deve ser disponibilizado até o próximo dia 7. Janaína Coelho, para a TV UFMG.